Amigos, os tiozinhos não resistem sempre. Não adianta. Tyson, quatro lesões musculares já no internacional. Moledo, reincidência. Lembram do Michael? Hoje o Michael tem 36 anos, praticamente não consegue mais jogar futebol. Jeromel tem que renovar, não tem que renovar, vai fazer 37 anos. É muita gente a meio pau. Tem que renovar o elenco, tem que baixar o soldo e aí tem que acertar as contas. O futebol não é fácil de administrar. Tem muita gente que acha que é fácil. Não é fácil. Ninguém quer baixar salário e nem seria o caso agora, né? Porque eles no meio do ano podem assinar contrato com qualquer outro time. Então teria que assinar já um contrato de gaveta com o Grêmio. Nem sei se isso funciona, não sei se isso vale, mas com a data atual e tal. Tem que ver aí com os doutos, né? O Inter está no Paraguai. Joga amanhã, nove e meia da noite, né? Sem Tyson e pode jogar com dourado no meio, empurrando o Edenilson para a função do Tyson. Mais ou menos igual como jogou lá em Medellín, quando ganhou do Independiente de Medellín, jogando um bom futebol. Hoje o Inter tem controle de bola, como de pena. Tem o Wanderson, que corre bastante. Tem o Alemão, que conclui. Tem os laterais, especialmente o Bustos, que avança. Então, se der uma fortalecida e uma liberada no Edenilson, pode ficar bom, mesmo sem o Tyson, que em tese é titular do Internacional. Esse é o outro que eu não sei se o Internacional vai renovar, né? Tyson, dourado, esses jogadores todos têm compromissos só até o final do ano, como tem em Jeromel e Kahneman lá no Grêmio. E o Dourado também, com o Internacional. Hoje eu ouvi alguém dizer, mas a imprensa está forçando a barra para colocar o Dourado. Não. É que o Gabriel tem que nos convencer que é melhor que o Dourado. Porque senão qualquer um chega aqui e já joga. O Lisieiro onde anda? Cadê o Lisieiro? Cadê o Wesley Moraes da seleção brasileira? Ah, o próprio David ainda está devendo? Vamos ver o que vai apresentar o Alain Patrick. Não é assim chegar no carteiraço. O próprio Arangues, que tanto se fala, pode estar contratado já pelo Internacional, ele e o Breno, vai ter que chegar aqui e vai ter que jogar bola. Porque aqui, já não ganha mais. Antigamente se ganhava no papo, hoje se ganha muito pouco no papo. É isso, né? Estava vendo aqui. É isso, né? O Tyson tem 34 anos também, né? Estava falando dos tiozinhos lá no começo. Maicon, 36, Jeromel, 37, Boletão, 35. Então, não é fácil. Aquela promessa da Nicarágua, lembra? Que eu cheguei a divulgar aqui nas minhas redes sociais. Mas, como é que é, Cailon Batis, de 18 anos, dizem que era, como é que era, bate gol, uma coisa assim. Eu sei que ele fazia gols e tinha jogado já na seleção. Mas aí os empresários não mandaram documentos e ele vai ser devolvido para Nicarágua. Então, é um jogador de seleção. Quem sabe um dia até volte, né? Mas que ficou estranho. É um jogador da Nicarágua e tal. É do Peru e não é mais do Peru. Bosquilha também não viajou com a delegação do Inter. Deu uma melhorada, Bosquilha. Mas está com reequilíbrio muscular. Mas, ah... Estou engasquetado aqui com o Filipão, assumindo como diretor técnico. Meio que abandonando a carreira de treinador. Embora, no começo, vá ser treinador também. E o Cariri, 21 dias. Que covardia, né? Que covardia. Aquilo que eu estava dizendo no outro comentário. Eu gosto muito de algumas coisas que faz o Mário Celso Petralho. Mas tem outras que são abomináveis, né? Ele fez isso com o Dorival Júnior também. Ele não é o dono da cocada, definitivamente. O Internacional está procurando também um centroavante. Pode ser esse Breno, né? E aí o seguinte. Quem é que vai jogar na zaga do Internacional? Os dois laterais definidos. O goleiro definido. Meio campo encaminhado. Na frente, Wanderson, Alemão e Depena. E quem é que vai jogar na zaga? Se for a mesma do jogo contra o Independiente de Medellín, Bruno Mendes e o Vitão. Que foi muitíssimo bem. E eu com 100% de aproveitamento. Ativo. Você na maior atividade sempre. Eu não vivo sem o meu ativo. Ativo é um espetáculo, né? Deixa o cara com energia. Prepara o corpo para vários dias. Esse é o ativo do nosso Dilson. 0800-003-1500. Pô a Pet Care do Zé Luiz. Na João Vale de 2247. A melhor clínica veterinária da Zona Norte de Porto Alegre. Telefone 3377-2413. Dizendo que viu esse anúncio. Você ganha um mimo especial. São 24 horas de clínica. Você não se aperta nunca. Seu cãozinho bem atendido o dia inteiro e a noite inteira. Cirurgias, ortopedia, odontologia, neurologia. Exames, dicas do Zé Luiz e equipe. Tudo na Pô a Pet Care. Ativo. Você na maior atividade sempre. 0800-003-1500. KTO. Aposte para se divertir. KTO.com. Aposte para ganhar. Por que não? Sempre aquela fezinha. E um conhecimentozinho de futebol. Pode ganhar um bom din-din. Dúvidas? Chama no Insta. KTO.com.br Mas aposte só o que puder. Mas pela assessoria. Doutor Milton Matana. Está atravessando o Rio Grande. Amado. Contribui com o crescimento sustentável. De mais de 90 municípios do Brasil. Afora. 395-0588. 395-0588. Já vai chegar a 100 municípios. Doutor Milton Matana. Que tem um software de cruzamento de dados. Que vai alinhando todo o trabalho dos municípios. Open. Sim. A terceira fase do Open. Canoas já está sendo concluída. Já está em andamento. E aí você vai somar renda. E vai comprar. Pagando uma prestaçãozinha. E sem nada de aluguel. Infraestrutura completa. Todos os edifícios com garagem. Com elevadores. Com gerador próprio. E todos com material de primeiríssima qualidade. Tanto no Open aqui da Protasso. O Open de Esteio. E o Open lá de Canoas. Olha o telefone. 980-488-522. Diga que viu no Raquito. 980-488-522. Com saúde tudo fica mais fácil. Linha de vitaminas Ion Wellness. Rede Maxi Econômica de Farmácias. Maxi Econômica Farmácias.com Compre pelo site. Maxi Econômica.com Parcele em 12 vezes. Entrega grátis. Olha aqui. Cafeína. Está aqui. Que você pode utilizar. Para dosar o sono. Para ter mais vitalidade. E tudo mais. Larguei o meu ativo ali. Agora. Está aqui. Mais uma vitamina. Da Ion Wellness. Da Maxi Econômica.com Cabelos e unhas. Suplemento alimentar em cápsulas. Está aqui. Rosinha e tal. Para as mulheres terem todos os cuidados do mundo. Porque elas merecem. E agora é o dia da mamãe. Você pode fazer um kit. Monta como quiser. Lá na Maxi Econômica. Pode fazer em casa. Maxi Econômica.com E em casa. 100 reais que gasta. Ganha 10. 150. Ganha 15. 200. Ganha 30. É 10, 20 e 30. Melhor dizendo. 100, 150 e 200. Ganha 10, 20 e 30. Descontos especiais. Para quem compra. No site. MaxiEconômica.com Aquele abraço.